Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no nosso canal Hoje vou fazer a estimativa de ganho do canal do Renato Cariani Esse canal dele que foi criado em novembro de 2016 Já ultrapassa a marca de 978 milhões de visualizações no YouTube Tem 6.390.000 inscritos E nos últimos 30 dias o canal ganhou 140.000 novos inscritos Se você não conhece o canal dele e gosta de fitness, vida fitness Se inscreva lá, peça força para ele, beleza? Para não fazer estimativas de ganho do canal Que segundo o site social Braid O canal ganha entre 12.400 dólares a 197.700 dólares Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares Para quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais a frente na parte da calculadora Não creio que o canal ganha tão pouco quanto a 25 centavos de RPM E nem tanto quanto o 4 dólares Então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha É vindo aqui, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias Porque o YouTube paga por visualizações Então vamos jogar esse número aqui, lá na calculadora 49.422.000 Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias Então o primeiro passo do nosso cálculo Dividimos por mil Porque o YouTube paga a cada mil visualizações Segundo passo Multiplicamos pelo RPM Que significa receita por mil É o pagamento mínimo do YouTube Que ele paga para todas as visualizações Independente se tem anúncio ao vídeo ou não E para isso eu vou usar o RPM do nosso próprio canal Porque a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar Então multiplicamos por 70 centavos Que é igual a 34.595 dólares e 40 centavos Então está aí a estimativa em dólares Mas queria que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais Então vamos converter Hoje o dólar está valendo 4,94 4 reais e 94 centavos Então vamos multiplicar por esse valor e chegar no resultado final Lembrando que o resultado final é em valor bruto Sem desconto de importes e taxas E se está gostando dos nossos vídeos Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Isso ajuda muito Beleza? Então vamos lá no resultado final Multiplicamos por 4,94 Que é igual 170.901 reais e 27 centavos Então está aí pessoal A estimativa de ganho baseada nos últimos 30 dias Diz aí para a gente Achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido Deixe aqui nos comentários E até o próximo vídeo Fiquem com Deus